Olá e bem-vindos ao Falando de Mercado, uma série de podcasts trazidos semanalmente pela Argus com os principais acontecimentos com impacto para os setores de commodities e energia no Brasil e no mundo. Meu nome é Camila Dias, eu sou diretora da Argus no Brasil e no episódio de hoje eu converso com Bettina Moura, editora de Gás Natural e Energia Elétrica sobre a exploração da margem equatorial pelos países da região e a situação do Brasil nesse contexto. Bem-vinda, Bettina. Olá, Camila. Olá a todos que nos ouvem. É um prazer estar aqui. Muito obrigada pelo convite. Bettina, nas últimas semanas vimos muita movimentação na região da margem equatorial. A Chevron, por exemplo, comprou uma participação importante no bloco Starbroke na Guiana e esse é apenas um exemplo de toda a atenção e investimento que a região está atraindo, não é mesmo? Exatamente, Camila. A margem equatorial é essa faixa da costa do norte da América Latina. No Brasil, ela segue desde o norte do país, partindo lá do Amapá, até o Rio Grande do Norte e forma cinco grandes bacias na costa brasileira. A mais famosa é a bacia do Foz do Amazonas, mas a outra é cinco. A bacia Amapá, a bacia do Pará Maranhão, a de Barreirinhas, bacia do Ceará e a bacia Patiguá. Já a margem equatorial estendida engloba outros países, como a Guiana Francesa, Suriname, Guiana, Trinidade de Tobago e Colômbia. A região já está sendo estudada e explorada há quase uma década. Os primeiros poços foram perforados lá por 2015 e dados da Petrobras revelam que dos 193 poços já perforados, foram feitas 97 descobertos, ou seja, descobriu-se óleo e gás em 97 projetos. Os poços da Guiana e de Suriname são as maiores descobertas depois do pré-sal. Então você imagina a expectativa gerada no mercado e os investimentos que já foram atraídos. A própria Petrobras chegou a publicar no seu plano de investimentos uma previsão de 2,9 bilhões de dólares para investir somente nessa região até 2027. O principal foco da Petrobras é o bloco FZA-M59, que fica lá na bacia do Foz do Amazonas da margem equatorial e que a Petrobras está chamando de Amapá Águas Profundas. Esse bloco fica na fronteira marítima com a Guiana Francesa, que faz fronteira com Suriname e a Guiana. Então você imagina a expectativa do que se pode encontrar ali nessas águas. A Petrobras, no entanto, tem esbarrado em uma série de demandas do IBAMA para concessão de licença ambiental para os primeiros estudos ainda, não é nem para perfuração de bloco. O IBAMA tem sido especialmente celoso. É uma região sensível, ainda relativamente desconhecida, abriga uma série de mamíferos aquáticos, corais, população ribeirinha, uma série de outros focos de atenção. Portanto, esse processo de concessão de licença no bloco para a Petrobras está em avaliação pela equipe técnica do IBAMA, porque foi feita uma interposição do recurso pela Petrobras ainda em 25 de maio desse ano. Resumindo, a Petrobras recorreu e o recurso ainda está em análise. Enquanto isso, o IBAMA concedeu duas outras licenças, essas para a Bacia Potiguar, no Rio Grande do Norte, que, por sinal, é o estado de origem de Jean Paul Prats, o presidente da Petrobras. O órgão ambiental ainda tem outras 36 solicitações para a região na fila em análise. Bettina, então são 38 projetos na margem equatorial ao todo? Exatamente. Só na Bacia do Foz do Amazonas são nove. O FZA M59 da Petrobras tem mais cinco postos também da Petrobras, além de dois de duas petroleiras independentes, um da Inalta e outro da PetroRio. No restante da margem equatorial, há interesses da Shell e da BP em Barreirinhas, da Interchor, na Bacia Potiguar, e tem outros projetos ao longo da costa envolvendo todas as empresas que a gente citou aqui hoje. E por que a margem equatorial ganhou tamanha importância no debate, Bettina? Bem, o volume de reservas provadas no Brasil, hoje, segundo datas atuais da Agência Nacional de Petróleo, ANP, é de 14 milhões de barris de óleo equivalente. É um número que pode aumentar consideravelmente se somarmos as reservas potenciais, por exemplo. Isso sem contar os 407 milhões de metros cúbicos de gás natural. O problema é que as previsões do Ministério das Minas e Energias são de declínio dessas reservas ao final dessa década que a gente está vivendo. Ou seja, a previsão é alcançar um pico de produção em, digamos, seis anos, para começar uma fase de declínio a partir de 2029. Então, estamos falando da produção do pré-sal. Essa preocupação agora é estabelecer uma nova fronteira exploratória para o Brasil, manter-se um integrante relevante no mercado global de hidrocarbonetos. Bettina, o ministro Alexandre Silveira chegou a chamar a região de passaporte para o futuro. Qual é a expectativa real do governo brasileiro em relação à margem equatorial? Essa é uma ótima pergunta. O Ministério estima investimentos superiores a 50 bilhões de dólares nos próximos anos, em uma arrecadação que bate o patamar de 200 bilhões de dólares. Não é pouca coisa, mas é claro que existem algumas vozes menos entusiasmadas. Não tanto por discordarem do potencial da margem equatorial, mas por terem uma visão menos determinante em relação ao futuro atual das reservas brasileiras. Mesmo com a previsão de queda de produção no final dessa década, uma parte do mercado ainda tem expectativas com o potencial dos poços mais maduros, tanto da Bacia de Campos quanto da Bacia de Santos. Essas bacias, por sinal, estão sendo exploradas há muitos anos, estão bem mais próximas da costa do Brasil do que a Bacia do Foz do Amazonas, que está a 500 quilômetros de distância atualmente. Perfeito, Bettina. Muito obrigada pela sua participação no Falando de Mercado. Esses e os demais episódios do nosso podcast em português estão disponíveis no site da Argus em www.argusmedia.com.br Visite a página para seguir acompanhando os acontecimentos que pautam os mercados globais de commodities e entender os seus desdobramentos no Brasil e na América Latina. Voltaremos em breve com mais uma edição do Falando de Mercado. Até logo!